Jojo Toddynho é chamada de Bolsonaro após atitude em escritório. Apesar de ter divertido muitos de seus seguidores ao revelar que gostaria de nomear seu escritório de advocacia como, um tiro de justiça, Jojo Toddynho também enfrentou críticas. Pois em seus stories no Instagram, a cantora do famoso hit, Que Tiro Foi Esse?, exibiu uma réplica de arma pendurada na parede de seu escritório, que está em processo de reforma em sua casa. Com bom humor, a estudante de direito brincou, um tiro de justiça está saindo, e acrescentou, paz terrível. Estou na melhor fase da minha vida. Semana que vem já volto à faculdade, graças a Deus. Porém, nas redes sociais, a atitude de Jojo Toddynho foi associada ao presidente Jair Bolsonaro. Alguém disse Bolsonaro aqui, disparou um usuário do Twitter. Ela sempre fazendo apologia às armas como a boa bolsominion que é, declarou outro. Além disso, algumas pessoas alfinetaram a cantora, lembrando que montar um escritório sem antes ser aprovada na prova da OAB não é aconselhável. Deus me livre montar um escritório sem antes fazer e passar na prova da OAB, escreveu uma pessoa. Ela deveria estar preocupada em ser aprovada nos oito períodos restantes, comentou outra. A cantora finalizou o primeiro semestre da faculdade e se prepara para iniciar o segundo. É importante ressaltar que Jojo Toddynho não poderá concretizar seu desejo de nomear o escritório como um tiro de justiça, já que as normas da OAB proíbem o uso de nomes fantasia para empresas de advocacia. E você, o que achou da situação? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.